Encontrado na altura do quilômetro 125 da BR-101 em Soretama por funcionários da empresa que administra a rodovia, o homem vítima de espancamento deu entrada no Hospital Rio Doce no início da manhã do dia 23 de abril. Ele tem mais ou menos uma média de uns 50 anos, é o que a gente calcula entre 45 e 50 anos. Ele é magro, alto, tem a pele morena escura e até o momento a gente não conseguiu saber nada dele. O paciente possui uma tatuagem de uma âncora no braço esquerdo, uma característica peculiar que pode ajudar a família e amigos a encontrá-lo. O homem não identificado e aparentando ter 50 anos de idade está internado na UTI daqui do Hospital Rio Doce há exatos 30 dias. O estado de saúde do paciente é grave, mas ele vem reagindo a cada dia. Pelo que ele chegou ele está melhor, mas ainda é um estado que exige cuidado, tanto é que ele está na unidade de terapia de altos cuidados, que não é uma UTI, é uma semi-UTI, então realmente exige muito cuidado dele ainda. Então ainda é um estado bem frágil de saúde dele. A assistência social do Hospital Rio Doce está divulgando o caso na esperança de que alguém o reconheça e o procure. O hospital não permitiu mostrar o rosto do senhor para preservar a imagem e garantir a segurança dele. Se alguém tiver alguma suspeita de conhecer essa pessoa que vem aqui no hospital, pode procurar o serviço social do hospital, dizer as características dessa pessoa, que a gente pode levar até ele para que ele possa reconhecer, entendeu? Que a gente possa conseguir saber quem é essa pessoa. Porque é muito triste uma pessoa estar 30 dias no hospital e a gente não sabe, para a gente é triste, imagine para ele sem saber quem é. Então quem tiver parentes ou amigos desaparecidos com características parecidas com as citadas na reportagem, pode ligar para 27 2103 1700 ou ir até o setor da assistência social do Hospital Rio Doce. Então, vamos lá.